Fundada em 28 de junho de 2010, tem o principal objetivo levar a arte, no sentido geral, aos quatro cantos do município de Itapuí como forma de cidadania, proporcionando também o lazer artístico indispensável para o ser humano. Neste ano está em pleno funcionamento o projeto musical que atende crianças e jovens, idade de 7 até 14 anos. Neste ano está em pleno funcionamento o projeto musical que atende crianças e jovens, idade de 7 até 14 anos. Recebeu inúmeros elogios de autoridades e do público em geral. Suas atividades ocorrem nas quartas, quintas e sextas-feiras, nas dependências da escola municipal Teresinha Vieira de Camargo Barros, nas 9 às 22 horas. Está bem recebendo com carinho. está bem recebendo com carinho.